Fala pessoal, tudo bem com vocês? O São Paulo, hein? Bate o Tagéries por 2x0, golaço de Luciano e classifique em primeiro no grupo na Libertadores. Chega mais, eu sou o Chico Garcim, inscreva-se no canal e vamos juntos! O placar de 2x0 pode sugerir uma facilidade que não aconteceu durante o jogo, foi uma vitória argentina do São Paulo. O São Paulo encarou um jogo de Copa como se deve, vencendo a catimba, vencendo a cera, vencendo a retranca, vencendo a arbitragem confusa, vencendo tudo isso para vencer o jogo e se classificar em primeiro. Era a final do grupo, o Tagéries entrou em campo com 13 pontos, o empatezinho era lindo para os caras, eles estavam amorcegando o jogo, batendo para caramba, contando com uma arbitragem fraca, reclamando, catimbando e o São Paulo conseguiu ainda vencer o jogo por 2x0. Não foi fácil, não foi fácil, porque o Tagéries marcou muito bem, o São Paulo estava com uma dificuldade de entrar, de criar chances mais claras, mais próximas da área, os passes não entravam e aí apareceu um jogador que tem sido talvez o mais regular do São Paulo em toda a temporada, dos últimos tempos, que é o meio campista Alisson. O que Alisson está fazendo no São Paulo, na live que eu abri depois do jogo, até chamaram ele de Modric Tricolor, porque realmente ele marca, ele arma, ele corre, ele dá passes e poucos passes entravam na defesa do Tagéries, quando entravam normalmente era do Alisson, que é um motorzinho, fisicamente ele está voando, ele busca a bola no pé do zagueiro, ele para dentro da área, é uma loucura o que o Alisson está jogando. E ele ditou o ritmo, no meio campo que teve Bobadilha e Alisson, Rodrigo Nestor mais pela esquerda e Lucas Moura pela direita. O Lucas foi muito marcado, muito cercado, estava difícil do Lucas conseguir fazer a sua jogada individual, de habilidade, de partir para cima, estava muito complicado. O Nestor tem um grande mérito de sofrer o pênalti, porque o Nestor é um cara que vem se afirmando de novo, vem buscando seu espaço no time titular, num time que tinha outras opções, Galopo, Michel Araújo, jogadores que o Zubeldia já havia testado, mas tem o Nestor, que foi um cara muito importante no ano passado, ele tem o mérito de fazer a jogada individual, de partir para cima mesmo, num jogo em que você não conseguia ter essa infiltração. Ele consegue entrar na área e sofrer a penalidade, numa estupidez do Depietre, é impressionante, o cara dá um carrinho daqueles dentro da área, e os caras ainda reclamaram, ele não reclama, porque ele percebe a burrada que fez, a arbitragem marca imediatamente, o Lucas vai para a cobrança e o Herreira quase divide a bola com ele, faz a defesa, o Lucas até bateu mal, mas não interessa, o cara invadiu, avançou, o VAR está ali para isso, na sequência ele bate no meio do gol e confirma o primeiro gol do São Paulo, num momento em que o São Paulo não estava chegando tanto, e aí o Tajeres meio que oferece essa chance ao São Paulo, pelo mérito do Nestor também, repetindo isso. O Luciano jogou mais como um segundo atacante, não foi um meia, e é curioso, porque o Luciano não fez um bom jogo. Aliás, foi um dos piores jogos que eu vi do Luciano recentemente. Ele perdeu algumas bolas, ele perdeu gols, ele reclamou, uma hora ele reclamou do gramado, outra hora ele reclamou que sofreu um pênalti, que não sofreu, outra hora ele reclamou que houve desvio e o juiz não marcou, o cara ele reclamou de tudo, de tudo, e ele estava meio perdido assim, porque o Juan foi esforçado, como sempre, mas não conseguiu jogar. Depois entrou o Caleri, e aí foi num momento do jogo, em que o jogo estava mais aberto e tal, que eu imaginei que o Caleri fosse ser mais abastecido, mas ali o São Paulo também não atacava tanto assim. Em algumas esporádicas chances, a bola chegou a passar ali pelo Caleri, que até se movimentou um pouquinho, voltando de lesão, e aí o Luciano acabou perdendo um dos gols incríveis no jogo. Só que aí, olha como são as coisas, esse Zubeldia tem estrela, porque quando isso acontece, quando acontece o segundo gol, é justamente quando, na minha opinião, o São Paulo abdica do jogo, de uma forma muito cedo na partida, muito prematura, porque o São Paulo está vencendo por 1x0, o Tagérez começa a tentar beliscar o empate, começa a ficar mais com a bola. E ao invés do Zubeldia espetar o Ferreirinha, naquele momento era muito Ferreirinha para o Eric, ele demora muito para botar o Eric, foi botar o Eric faltando 5, 10 minutos para terminar o jogo, o Ferreirinha ele não bota, ele tira o Bobadilho e bota o Luiz Gustavo, e tira o Lucas e bota o Michel Araújo. O que ele quer com isso? Ele não quer atacar para conquistar o segundo gol, ele quer reter um pouco mais a bola, ele quer botar um cara mais posicionado ali na frente da área, ele quer ter um Michel, que é um cara que marca muito bem também, que cerca, acompanha, que tudo bem, tem a capacidade de meia, de criação e tal, mas não é um cara para partir no contra-ataque, para carregar essa bola para velocidade, não é. Então ele sinaliza que, beleza, o jogo acabou, vamos impedir o Tagérez de ter a bola, vamos tentar travar as ações dos caras e beleza, vamos fechar pelo 1x0. Isso é sempre muito perigoso, porque, cara, uma bola vadia, uma bola parada, um chute que desvia, um árbitro que está mal intencionado e daqui a pouco marca uma falta, um pênalti, não sei o quê, não dá, não dá para você dar essa chance para o azar. E foi o que eu entendi do Zubeldia naquele momento. Eu falei, caramba, o Zubeldia, beleza, o cara não perdeu ainda, 1x0 está bom, está ganhando o jogo, está jogando em casa, os caras estão catimbando, aí não estavam mais, porque precisavam do resultado, mas estavam provocando. No final do primeiro tempo, o goleiro saiu até quase na porrada com o choque da polícia, uma loucura. Jogo argentino, jogo de Copa, e o São Paulo teve que passar por cima disso. Aí o Luciano me descobre, me tira na cartola um gol espetacular, um gol que só o futebol é capaz de proporcionar. Ele não estava bem no jogo, o São Paulo não estava bem, o Zubeldia não estava indo bem até então, e o Luciano faz um golaço daqueles. O goleiro não falhou não, a bola sobe muito e cai atrás dele, não tinha como pegar essa bola, foi uma paulada, uma bola enviesada assim que não tinha como buscar, golaço do Luciano. E aí o Zubeldia vai lá, sai da área técnica, vai comemorar com os jogadores, ele tem estrela esse gringo, mas ele também tem esse mérito de montar bem as suas equipes, de estar invicto ainda, de ter dado uma outra cara para o São Paulo, e de ter conseguido colocar na cabeça dos caras para que eles não desistissem, para que eles lutassem até o final. E isso é mérito dele, do Zubeldia. Eu acho que ele poderia ter corrido menos riscos? Acho. Acho que o São Paulo jogou mal? Não. Acho que o São Paulo soube jogar o jogo. O São Paulo encarou um adversário argentino de Libertadores como deveria. dentro da sua casa e nessa sinergia muito linda, bacana que está acontecendo do clube com o treinador, com a torcida, com a Libertadores, que o São Paulo ama, adora. E mostrou, mostrou o que quer, quer algo mais. A temporada não está começando, mas ela tem muito pela frente. Então o São Paulo recuperando os jogadores de lesão, dando mais sequência para esse trabalho do Zubeldia, classificando em primeiro, que fascinita um pouco o caminho, porque vai decidir em casa e o fator casa do Morumbi na Libertadores é importante sim. O São Paulo pode muito bem beliscar alguma coisa e disputar o título. Por que não? Vai afunilar, tem muita gente boa. Os brasileiros são os favoritos, como sempre. Você tem Flamengo, você tem o Galo voando, você tem o Palmeiras sempre forte. O Grêmio ainda não dá para contar, não sabemos se vai chegar ou não. O Botafogo também chegou, o Fluminense chegou também. É, não tem vida fácil, mas o São Paulo mostrou que está no bolo. Que sabe jogar bem, mas sabe também jogar o jogo, competir e ganhar quando preciso. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!